Nos Meus Olhos Ver Fim Dar Aquela Vida Flor Fez Sangrar Meu Coração Anda A Saudade Lembrando Em Mim Aquela Tarde Que Foi De Triste Fim Já Não Vejo A Figura Valente Que Fazia Vibrar De Emoção Tudo Agora Parece Diferente Chora A Saudade Meu Coração Grita A Praça Entusiasmada Olhe Olhe Mas A Sorte Despeitada Fez A Montada Perder O Pai Arrastou O Caval Marigaldas Que Ao Cair Pisou No Chão E Ficou Inerte E Incapaz Sem Se Ouvir O Malvecão Anda A Saudade Lembrando Em Mim Aquela Tarde Que Foi De Triste Fim Já Não Vejo A Figura Valente Que Fazia Vibrar De Emoção Tudo Agora Parece Diferente Chora A Saudade Meu Coração A Saudade Lembrando Em Mim Da A Saudade Lembrando Em Mim Aquela Tarde Que Foi De Triste Fim Já Não Vejo A Figura Valente Que Fazia Vibrar De Emoção Tudo Agora Parece Diferente Chora A Saudade Meu Coração Já Não Vejo A Saudade Legenda Adriana Zanotto